Olá, uma ponte vai ser construída sobre o rio Araguaia para ligar o município de Xambioá, no Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, no Pará. As obras devem começar até janeiro de 2018. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, acompanhou o presidente Michel Temer na cerimônia em que foi assinada a ordem de serviço para a construção da ponte. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui na beira do Araguaia, com as autoridades aqui presentes, mas principalmente com o povo de Xambioá, para a ordem de serviço dessa que é uma obra fundamental, não só para São Xambioá, para São Geraldo, mas para todo o estado do Tocantins, para todo o estado do Pará e para o Brasil, presidente. Essa é uma obra fundamental para o Brasil. É uma obra que interligará permanentemente os municípios de Xambioá, os municípios de São Geraldo do Araguaia, aos polos econômicos de Araguaia, no Tocantins e Marabá do Pará. Vai interligar também a rodovia 135, que é uma das principais rodovias de integração nacional, a Belém-Brasília, fazendo a interligação do Meio Oeste ao centro-sul do país. Essa obra aqui, ela concluirá e tornará essa região um polo intermodal, e que foi uma determinação do presidente da República. Quando nós assumimos o Ministério dos Transportes, o Ministério dos Transportes cuidava de rodovia e de hidrovia. Você tinha um outro ministério, que era o Ministério da Aviação Civil, que cuidava dos aeroportos. Tinha um outro ministério, que era o Ministério de Portos, que cuidava de portos. E, na verdade, cada um fazia um trabalho isolado, e o Brasil não tinha oportunidade de pensar a infraestrutura de transporte de forma conjunta. E o presidente, juntando todos os ministérios, num ministério só, ele atendeu a duas necessidades e uma exigência da população. Primeiro era a redução do número de ministérios. E o presidente reduziu dez ministérios, fazendo economia pelo princípio da economicidade. E, segundo, permitiu ao Brasil, pela primeira vez na sua história, em pensar o transporte de forma intermodal. E é justamente isso que estamos fazendo aqui, presidente. Nós não estamos construindo só uma ponte. Nós estamos construindo uma ponte que vai interligar a 153 no Pará, no Tocantins, a Transamazônica, a hidrovia Araguaia-Tocantins, que foi o seu governo que deu a ordem de serviço. Nós estamos investindo 530 milhões para o derrocamento do Pedraldo Lourenço, que vai possibilitar que 550 quilômetros dessa hidrovia se tornem navegável o ano inteiro. Além disso, presidente, também no seu governo, por decisão de V. Exª, nós estamos finalizando a obra da Ferrovia Norte-Sul. Aqui passa Carajás, que é interligada à Ferrovia Norte-Sul, que vai aqui do Tocantins de... Onde é que ela começa, Vicente? Me ajude aqui, no Tocantins, a Norte-Sul. Até a Estrela do Oeste, São Paulo. Uma ferrovia que será concessionada. O leilão já está marcado, presidente, para fevereiro desse ano. E, além disso, nós temos os aeroportos regionais. Estou vendo o Dimas aqui, prefeito de Araguaína. Dimas, aí, acho que no mais tardar, no final de setembro e outubro, nós estaremos lá também, em Araguaína, assinando o termo de compromisso para ampliação do aeroporto de Araguaína. Uma obra também extremamente reivindicada. E, presidente, no seu governo, nós concluímos a recuperação da Ponte da Amizade lá sobre o Rio Paraguai. No seu governo, nós retomamos a obra da Ponte sobre o Rio Madeira. Estou vendo aqui os construtores da obra sobre o Rio Madeira. Uma obra também de integração nacional que faz a ligação do estrado do Acre ao estado de Rondônia. Uma obra também fundamental para a integração regional e desenvolvimento do país. Estamos também construindo, retomamos e estamos construindo a Ponte sobre o Rio Guaíba. Uma obra fantástica lá na região metropolitana de Porto Alegre. Então, presidente, para concluir, nós temos aqui inúmeras outras obras rodoviárias, ferroviárias, de aeroportos, de portos do Pará e do Tocantins, que eu vou deixar para que os parlamentares e V. Exª também discorram sobre elas. Assumimos um governo num momento dramático, sem recursos públicos. O presidente nos proibiu de falar em crise e trabalhar. E nós estamos tirando, aliás, já tiramos o Brasil da recessão, retomamos as obras nesse país inteiro. Todo dia, toda semana, nós temos uma obra para entregar no Brasil, Lázaro. E isso se deve a uma equipe conjunta, a muita determinação, a enfrentar com coragem os desafios que nos são postos. Isso o presidente da República tem feito, junto com o Congresso Nacional, com muita responsabilidade. parabéns à Bancada Federal do Tocantins, parabéns à Bancada Federal do Pará, aos governadores, ao presidente Michel Temer, ministro Hélder Barbalho, e parabéns, principalmente, ao povo dessa região. Muito obrigado a todos por essa atenção. Obrigado.